Oi gente, tudo bom? Bom dia! Começando mais um vlog pra vocês aqui, o meu cabelo como é que está da festa de ontem, sigo de pulseirinha e a paz de ter arrumado a cama ontem antes de sair, é por ontem ter chego e simplesmente ter deitado e dormido, sem estar aquela bagunça. Quem acompanhou o vlog ontem viu que estava uma zona, estava zoneado demais. Minha garganta segue aqui, né, bem crítica. Quem me acompanha no Instagram já está sabendo, né, o babado com luz de garganta, tá uó, febre vai e vem, mas febre eu controlei em relação à garganta que não está legal ainda. Enfim, o vlog hoje vai ser do Estética em Rio. Eu vou levar vocês comigo junto pra feira, vou mostrar um pouquinho pra vocês, né. Eu fui uma das influenciadoras convidadas pelo Grupo Letra, né, estarei lá prestigiando. A feira começou ontem, no sábado, mas eu tinha um evento, até gravei vlog pra vocês, né, eu tinha o curso do Nicolas de manhã e de noite eu tinha um evento que foi o Resenhando, né, que foi um arraiá, foi o primeiro arraiá. Tem vlog aqui no canal, passa pra ver, tá super legal, super animado. E hoje, domingou, tem o Estética em Rio, amanhã também tem, né, provavelmente eu vá hoje e amanhã e vou levar vocês, né. Daqui a pouco eu vou levantar, eu tô querendo fazer os casos no cabelo, porque eu fiz um penteadinho mais ou menos, meio meia boca assim, e meu cabelo ficou com elástico e ficou marcado. Aí eu acho que eu vou só pegar o Babyliss, cachear, terminar de tirar maquiagem, porque, ó, tirei bem igual a minha cara mesmo. Bem igual a minha cara, que eu dou até uma espinha. E é isso, então bora levantar, tomar banho, ver o look que eu ainda não vi, que era bem bonitinha, né. E acompanha o vlog se você gosta desse tipo de conteúdo. Será que vocês conseguem ouvir? Vai repetir a burra, é, ó, gente, é o baile na favela, o barulho tá vindo aqui. São sete horas da manhã, gente, sete horas da manhã, o baile não para. Gente, meu demaquilante, olha, não quero usar ele agora, porque ele já tá no fim. Eu tô usando esses algodões aqui redondinhos, gente, eu não gosto, eu gosto mais daqueles que é tipo amassadinho assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar, vou abrir um pouquinho, uma gás, uma gás, um longão, e vou usar, gente, pra tirar óleo de coco. Minha maquiagem, ó, o óleo de coco tá durinho, porque estamos no inverno, né. Vou pegar aqui um pouquinho, com o parzinho aqui, ó. Tá aqui. E já vem logo derretendo, né. E vou fazer como se fosse um clean, hein, olha. Pra tirar o resíduo de maquiagem, ó, ainda tem, ó, tá vendo? Pra poder tomar meu banho e já me ajeitar pra gente ir lá pro Estética em Rio. Ai, gente, odeio pintar as vinhas do pé de outra cor, a não ser de nudezinho, né, de renda. Porém, a bota marcou aqui, aqui, não tá saindo preto da bota que eu tava ontem. E aí, como eu tenho um evento pra ir agora, eu taquei um vermelho no pé, porque o branco com o negocinho preto parecia sujeira. Vai tá aqui um vermelhinho no pé, mas quando eu chegar do evento, eu vou tirar isso aqui, gente, sujeira, porque eu não gosto. Aqui na indecisão do look, não sei se quero ir de calça, né. Se eu for de calça, eu vou com a wide leg, porque é mais confortável, né. E ou esse vestido preto, que eu adoro ele, uma peça única, né, que eu não tenho que pensar muito. Ou o vestido preto, ou esse macacão branco, que eu só usei, não, usei ele duas vezes, já ia falar usei uma vez, mas eu usei duas vezes. Mas só uma vez, eu acho que eu postei pra vocês no Instagram, que foi no ano passado, quando eu fui na festa da ponte, festa do branco. E ele é lindo, gente, eu apertei ele há pouco tempo, né, eu acho que seria legal se eu fosse com ele. Enfim, eu vou experimentar e decidir com qual lookzinho eu vou. Bom, gente, eu vou fazer babyliss no cabelo, né, acho que eu comentei com vocês. Eu uso esse babyliss aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que o nome dele é Porcelain, Porcelain Cerâmica, by Babyliss Pro. Ele é um babyliss, gente, que eu não tenho muitas informações sobre por quê. Ele era o babyliss da Elaine, Elaine que cuida do meu cabelo, né. E aí eu tinha um outro babyliss que tinha várias cabeças diferentes, sabe, só trocava assim. E aí eu não usava, né, na verdade eu nem tenho muita prática com babyliss. E aí eu queria um babyliss simples, aí eu troquei com ela, porque como ela é cabeleireira, precisava, né, de diferentes babyliss. Aí a gente trocou, por isso que eu não tenho muita informação. Ó, o meu cabelo tá de dormido, né, ele tá assim, tá, sabe, tá meio ondulado, que dormiu, amassou. Então o que eu vou fazer? Eu não vou passar nada nele, nada, 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 nada. Ele tá com o produto térmico de ontem, né, mas não vou passar nada que eu digo é de prancha, nem pente, nem nada. Vai ser assim mesmo. E vou separar assim, ó. Na verdade eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo aí. Tchau, tchau. Olha, gente, feito, né? Agora o que eu vou fazer? Delicadamente. Primeiro ainda tá quente, então eu vou dar uma apertada. Delicada, apertando. Esses cachos, tô nhoi-nhoi, hein. Passar pra trás. Mostrar pra vocês atrás, ó. Como ficou. Nada perfeito, até porque eu já falei pra vocês, não tem prática. E agora eu vou passar o dedo. Abrir um pouco. Né. Daqui a pouco esses cachos vão cair mais um pouquinho, então vai ficar mais um arzinho natural. Que é o que eu particularmente mais gosto. E é isso. Vou passar um molhinho. Tem até demais. Assim que eu fiz, eu vou apertar com o molho assim. As botinhas. Por dentro. Assim. Abrindo. Abrindo com o molho. Apertando. Ai, gente, não sei. Gosto. Mas não sei se tá pro evento. Achei muito... Tô decotado. Acho que não. Vou provar outro. Ai, gostei mais desse, gente. Olha. Gostei mais desse. Acho que combinou mais. Acho que também não colocaria jaqueta por cima, né? Nada por cima. Óbvio que vou levar, né? Porque tá inverno. Sempre faz friozinho. Eu não sei que horas que eu retorno. Mas eu acho que eu vou assim. Só não sei o que eu iria nos pés. Porque eu não tenho salto. Um salto legal que combine com ele aqui. Preto. Será que aquela rosa ali fica legal? Vocês vão me achar louca se eu falar que eu achei muito fashionista e gostei? Ou cafona? Porque olha só. Eu gostei. Gente, eu gostei. E aí? Será que vou? Será que sustento? Porque eu gostei. De salto confortável, eu tenho esse nude aqui, olha. E eu também achei que ficou legal. Ó. E agora? Porque os dois são confortáveis. Tem uma fenda em dois lados esse vestido. Preciso mostrar pra vocês a maquiagem. Enfim, olha. Fiz a maquiagem branca, meu look. Peguei um casaco por causa do metrô, né? Tô chegando no metrô já. E é aquilo, gente. Metrô, né? Mas hoje é domingo. Espero que esteja vazio, porque eu quero ir sentadinha. E bora. O dia tá bonito. Eu dando mole na pavuna com o meu telefone. É, eu tô com... Tô acreditando no meu anjo da guarda. Deus. Cheguei, gente. Vou procurar onde faz o... Onde eu pego, na verdade, o meu credencial. Qual o seu nome? Jessica. Eu também. Ah! Testei, gente. O produto da Creamy, adorei. E o protetor também. Gostei bastante. Olha, gente. Tem uma parte aqui, olha, pra pessoa... Pessoas de refeições. Em casa, gente. Graças a Deus. Amarrei o cabelo aqui, olha. Cheguei. A feira, ela tava linda. Incrível. Eu amei. Né? Eu fiquei com medo de ficar filmando muito, assim. Porque tava muito... O que é isso aqui? Mosquito. Voou. Eu tava com medo de ficar filmando muito, assim. Acabar filmando pessoas. E alguém me olhar desconfortável, né? Mas tava incrível. Super cheia. A galera da área de estética. A área de saúde, sabe? Dermatologista. Enfim. Tenho certeza que ia amar a feira. A feira aconteceu ontem, dia 24. Hoje, dia 25. E amanhã, dia 26. Lá no Expo Mag. Né? Eu recebi aqui, olha. Um mimo. Vou mostrar pra vocês o que eu recebi. Mas eu amei o convite. Muito obrigada. Estética em Rio. Muito obrigada. Eu amei estar com vocês. Tava tudo muito lindo. Né? Agora eu vou mostrar o que eu recebi. Bom, gente. Como aqui é o vlog pra vocês. Eu acabei de gravar, né? Lá pro Instagram. Mostrando pra vocês, né? No Instagram. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês no canal. Olha. Veio essa bolsa aqui. Né? Ela tem um fechamento aqui assim. E aí, veio minha credencial. Olha que lindinha. De convidada. E aí eu recebi esses produtos aqui. Esse aqui da Biomarine. Que foi esse aqui. Olha. Que é um Coffee Max, tá? Que é máxima energia, aumento de concentração, baixa caloria e performance cognitiva. Mais taurina, mais cafeína e mais ácido hialurônico. De sabor de baunilha. Eu quero muito testar porque eu tô fazendo academia. Vocês sabem, né? Então eu acho que isso aqui vai dar um up. E eu conto pra vocês aqui em vlog o que eu for... Se eu for gostando ou não, né? Enfim. E mandou esse bastão aqui. Esse bastão aqui, gente, eu já quero usar agora. Essa é a verdade. Que é um bastão anti... Anti-age, né? Que é anti-idade concentrado. E aqui diz... Cadê aqui? Na viradinha. Olha. Que ele tem 100% hidratação imediata. 85% de redução de rugas. Eu tenho muitas rugas perto dos olhos ali. Bigode chinês, enfim. E 82% de preenchimento em áreas resistente. Então eu quero muito já testar isso aqui, ó. 11 vezes ácido hialurônico. Quero muito testar. Muito, muito. E eu também quero contar pra vocês a minha experiência aqui nos vlogs. E a Cosmo Beauty me mandou esses dois produtos aqui. Me mandou uma cartinha falando sobre cada produto que a marca tem. Bem bacana mesmo. Gostei de conhecer a marca. E esses dois. Esse aqui, gente, é o Melanclean. Não sei o que falar. É um clareador, né? Pra galera que tem melasma, né? Que sofre com isso. Eu acho que esse produto aqui pode ser uma salvação, né? E aí é só realmente a galera que tem melasma testar. A minha mãe tem um pouquinho. Eu vou ver se ela quer pra ela, se ela quer testar. E aqui, ó. Vem para todos os fototipos de pele. Olha. Vem dizendo. E aqui, ó. 100% luminosidade. 87% clareamento. Ó. Melhora a textura. Redução das marcas de pele. Influvidade do tom. E pele com mais visso. Achei bem interessante esse produto aqui. Muito interessante mesmo. E me mandaram esse daqui. Que esse daqui eu vou testar assim, ó. Quase todos os dias, se puder. Depois eu vou ler se pode ou não, tá? Mas ele é o quê? Nada mais do que deixar o bumbum turbinado, gente. É uma bruma que vai dar um volume no bumbum. Quero muito. Como se eu fosse de bundada, né, gente? Eu tenho mó bumbumzão. Mas eu quero testar. E eu conto pra vocês também se deu esse up no bumbum ou não, tá? E veio essa revista aqui também. Muito obrigada. Agora chega a hora que a gente vai abrir, né? Porque eu quero ver as coisas. Já mostrei pra vocês. Ai, rasguei o negócio. Foi. Não bastão mesmo. Olha, é transparente, ó. Hum, tem um cheirinho bom. Cheirinho doce, mas um cheirinho bem gostoso, agradável. Tinha a embalagem bonita. Deixa eu ver esse aqui, minha lana. Nossa, tá bem lacado. Olha, é um conta-gotas. Milagem moderno. Deixa eu ver se tem cheiro. Tem, tem um cheirinho. Mas não é um nada tão desagradável. Não é desagradável. Eu ia falar, não é nada tão desagradável. Na verdade, não é desagradável. Mas é um cheirinho aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o que eu vou testar. É um que eu vou testar. Hum, cheiroso. O bumbum vai ficar cheiroso também. Aqui. Ah, o café. Calma aí. Café, ó. Vocês veem que isso aqui é um café, gente. Isso aqui não é um café. Isso aqui é um coffee max. Livre de açúcar e de não contem glúte. Tem de baunilha. Aqui vem a informação nutricional. Falar em nutricional, gente. Eu bem estou para fazer uma parceria com uma nutricionista. Né? E aí a gente vai ter uma live, né? Uma live, uma conversa. Nossa, estranho. Olha. Deixa eu pegar vocês. Mas o cheiro é muito bom de baunilha. É muito bom. Vou provar um pouquinho. Aqui, ó. Vamos saber o sabor do negócio, ó. Vem um scoopzinho. Um pouquinho assim na mão. Ah, bom. Gostei. Quero beber para ver. O líquido vai ver se ele é ó. Volta na história da nutricionista. E aí a gente vai fazer uma reunião, né? Online. Vou responder algumas questões para ela sobre o que eu quero e tudo mais. E vamos ver como é que vai ser. E eu compartilho com vocês a experiência depois também da nutricionista. Porque a gente vai fazer essa reunião, né? Online. Na terça-feira, se eu não me engano. Ela já me mandou o questionário. Na verdade, ela já me mandou o questionário hoje para eu poder responder. Gente, eu gostei do meu cabelo preso. Ficou bonito, né? E ela já me mandou o questionário. Eu vou responder daqui a pouco para ela. Com todas as informações que ela pediu lá. E estou bem ansiosa, animada. Querendo ver o que me espera, né? Enfim. Tomara que a gente dê match, né? Porque a gente sabe que um profissional que vai cuidar de você, você tem que se sentir confiante com ele. Tem que gostar da didática, da forma e tudo mais. Ela é uma profissional que se formou há pouco tempo. Pelo que a gente conversou, ela se formou há pouco tempo. Ela não mora próximo a mim, que é uma pena. Porque eu gostaria muito de ter uma nutricionista que morasse próximo. Que eu pudesse ir. Ela não tem ainda. Se eu não me engano, ela não tem um espaço onde ela está trabalhando. Ou tem. E ela é lá em São Gonçalo. É uma coisa mais ou menos assim. E aí, vamos ver. Eu espero que dê certo. E depois eu conto para vocês. Gente, acabei de tomar banho. E falei para vocês que eu queria muito testar esse bastão aqui, né? Vamos lá. É geladinho. Hum, gente. É geladinho. Muito cheiroso. É gelado. Uma textura meio amanteigada. Nossa, é legal. Gostei. Aqui, ó. Eu nem sei se pode passar no rosto do Henley. Vou passar aqui onde eu tenho o ruguinho. Aqui, assim, ó. Aqui. 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 Será que é só para usar de noite que eu estou usando? Melhor eu ler, né? Lógico, né, gente? É o Stick Aqua. Hidrata e preenchedor. Bastou uma quantidade. Aí tem aqui, ó. O sensorial aquoso. Que foi o que eu senti meio molhadinho, né? Geladinho. Leve e fresco. Realmente, é isso mesmo. O modo de usar. Ingrediente. Não tem muita coisa, né? Tá me saindo. Você tá me saindo, por favor? É minha mamãe. Cadê a sua mamãe? Essa aqui. Eu tô gritando socorro. Quem tá puxando um cabelo de me solto aqui? Corre, Thomas. Quem tá mandando correr, Nicolas? Mamãe, já voltamos. Voltamos, ó. Tá escrito errado, filho. Deixa eu ver. Vai. Peraí, vira aqui, ó. Meus pais estão em perigo. Me ajuda. A historinha que o Nicolas fez. Aqui, eu tô presa. Eu tô presa. Por que que eu que tô presa? Domingol de coxinha. Que que é isso, garoto? Coisa linda me servindo. Posso pegar uma aqui? Nossa. Deixa aqui o prato com a mamãe. Nossa, não solta o prato, cara. O Nicolas é bom em desenho. Você é bom em comer, né? Né? Você vai ser um degustador? Já tava aqui já assim, ó. Esquecendo de encerrar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar um pouquinho hoje. Eu já tô mais pra lá do que pra cá. Ai, não esqueça. Clica no gostei. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.